Olá, bom dia, eu sou Mara Kenup e estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta quinta-feira, 19 de abril. E nós abrimos o boletim indo direto ao Palácio do Planalto para conversar ao vivo com o repórter Ney Pereira sobre a agenda do presidente Michel Temer. Bom dia, Ney, quais são suas informações? Bom dia, Mara, bom dia a todos. Olha, Mara, o presidente Michel Temer participa daqui a pouco da cerimônia em comemoração ao Dia do Exército. Esse evento vai ser às 10 horas da manhã no Quartel General do Exército, que fica no setor militar urbano aqui em Brasília. Na solenidade serão condecorados civis, militares e organizações que contribuíram com o trabalho do Exército. Para contextualizar essa data, o dia 19 de abril marca a expulsão dos holandeses do território brasileiro em 1648 na Batalha dos Guararapes, em Jaboatão, Pernambuco. E neste ano, o Exército decidiu lançar uma campanha para divulgar o trabalho da corporação. Com o eslogan O Seu Exército Nunca Para, a campanha reúne diferentes tipos de produtos para várias mídias. Nós vamos assistir agora um trecho do vídeo da campanha. 24 horas por dia, 365 dias por ano, mais de 120 mil militares empregados em 320 operações anuais. Proteção de 17 mil quilômetros de fronteiras. O Seu Exército Nunca Para, 19 de abril, Dia do Exército. Mais de meio milhão de candidatos já se inscreveram para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos em Seja. A prova é gratuita e confere ao participante o certificado de conclusão do ensino fundamental ou médio. Aos 19 anos, Isadora está feliz da vida. Ela conseguiu a tão sonhada vaga no curso de letras na Universidade de Brasília e já planeja o futuro. Eu sempre gostei de escrever e de ler, então eu falei, ah, estou no curso certo, né? Vou ler e escrever bastante. E eu quero dar aula, né? Inspirada por professores que eu tive que foram ótimos. Já estou dando aula de inglês e eu estou percebendo que é uma coisa que eu gosto muito. O ingresso na universidade só foi possível porque a estudante conseguiu o diploma do ensino médio pelo Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Enseja. Quando eu voltei, porque eu morei fora, eu percebi que o Enseja era uma alternativa muito simples. Você só tinha que fazer a inscrição no site e ele já, você escolhia, né, as provas que você precisava fazer, das matérias que você precisava e você já saía com um diploma de ensino médio. Você só precisaria pegar na secretaria realmente e utilizar para o que você quisesse. E quem deseja, como Isadora, ter o certificado de conclusão do ensino médio ou fundamental deve ficar atento. As inscrições para o Enseja Nacional de 2018 podem ser feitas até o dia 27 de abril na página do Exame na internet. Os candidatos que buscam a certificação do ensino fundamental precisam ter 15 anos completos na data da realização da prova. Para quem quer o certificado do ensino médio, é preciso ter no mínimo 18 anos. Brasileiros que moram no exterior e pessoas privadas de liberdade também podem participar. Esse público do Enseja, ele tem uma trajetória diferenciada. Então, não que ele tenha um nível de aprendizado menor do que o público do Enem. Não é isso. Mas a forma de competência e habilidade a ser mensurada tem que ser pensada de outra forma, pela sua trajetória, que muitas vezes o conhecimento é adquirido de outras formas, até mesmo no mercado de trabalho. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, este ano o governo ampliou o número de locais de aplicação de prova para 592 municípios. Outra novidade é que os candidatos que se inscreverem e não fizerem a prova, mas desejarem fazer o exame novamente em 2019, terão que justificar a ausência. O Enseja é gratuito para todos, mas nós tivemos um número muito grande de abstenção o ano passado, que passou de 50%. De 1 milhão e 500 mil candidatos inscritos, mais de 50% faltaram ao dia da prova. Então, isso é um desperdício de dinheiro público, que nós tivemos que tomar algumas medidas para evitar isso. Então, a gente deixa aqui um alerta a todos os participantes do Enseja, que têm a responsabilidade com esse ato de fazer a inscrição e comparecer ao dia da prova. Como foi dito na reportagem, as inscrições vão até 27 de abril e todas as informações você encontra no site que aparece aqui na tela. Micro e pequenas empresas em alta, juros menores e a retomada da economia têm impulsionado esses negócios, que foram responsáveis pela geração de mais de 90% das vagas de emprego no mês de fevereiro. Depois de 14 anos, Janaína conheceu o desemprego. Foram seis meses que, para ela, representaram uma eternidade. situação que mudou em janeiro, quando ela foi contratada por uma empresa de tecnologia. Além de ter sido a realização de conseguir um emprego, conseguir algo que realmente você sai de casa feliz para fazer. E é o que a gente faz aqui. Janaína e outros nove funcionários foram contratados este ano na empresa do Emerson. Com sete anos no mercado de tecnologia, ele conta hoje com 78 empregados em 13 unidades no Distrito Federal e em Goiás e quer expandir mais o negócio. Esse ano, particularmente, a gente está fazendo uma expansão mais audaciosa. Então, no nosso planejamento, a gente quer fechar o ano, além da nossa matriz, mais 17 pontos, 17 filiais para atendimento certificado digital, que vai totalizar 18. Então, é uma operação que a gente está investindo bem. Micro e pequenas empresas como esta estão mudando o cenário do desemprego no país. Elas foram responsáveis pela geração de mais de 90% dos empregos formais em fevereiro. Há no país 2,5 milhões de micro e pequenas empresas. Elas representam 65% dos estabelecimentos ativos e empregam 29% do total de trabalhadores da iniciativa privada. Nos últimos 10 anos, o número de microempresas cresceu 50,8% e o número de pequenas empresas cresceu 34,2%. O setor de serviços é o que mais se destaca. O setor de serviços é um grande alavancador desses dados. Estados como Paraná, São Paulo estão se destacando bastante. Goiás também tem se destacado nos últimos anos. E a gente espera que esse número exponencial que já vem aumentando no mercado de pequenas e médias empresas, ela só tende a crescer. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí Obrigado.